Vou seguindo a batucada, bandeiros e violadas, vão cantando a canção, oi, lê, 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 no coração alegria, hoje é dia de folia, tá começando a missão, oi, lê, 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 E em missão, nós vamos dandando por esse Brasil profundo E chegando até o estado de Goiás Dia 17 de maio, estarei em Pirenópolis 18 e 19 em Brasília 21 e 22 na Vila São Jorge, Alto Paraíso Levando a nossa música, a nossa arte Dos vales do Jequitinhon e Mucuri Para esse povo lindo do Cerrado Brasileiro Palma do Rio, sou piloto do navio Água Barrim, toque besta de passo, nasci Agora que eu quero ver Ô meu boi, lelê, tchau Goiada atravessa o rio Ô meu boi, lelê Até lá!